Se você está em dúvida qual a melhor solução para levantar seu 4x4, aqui vão 3 dicas de ouro. Para fazer essa transformação com sucesso e evitar problemas futuros, foque nas dimensões. Evite improvisações. Medidas erradas são a principal causa de problemas após o levantamento. Podem causar desgaste de peças da suspensão por não trabalharem dentro das especificações técnicas, como a quebra de homocinéticas, por exemplo. Fique atento. Calços fora de medidas ou mal aplicados e alongadores provocam um final de curso nos amortecedores. Veja o correto. Em picapes, o ajuste da altura na frente deve ser feito na base de mola do próprio amortecedor, dispensando calços, e o ajuste do tamanho do amortecedor deve ser feito no comprimento da haste também. Não basta aumentar no corpo. Pense na segurança. Lembre-se que ao levantar o veículo, altera a geometria do carro e pode comprometer a estabilidade e o conforto. Soluções que impedem os componentes de realizarem suas funções com eficiência são um risco. Por exemplo, amortecedores devem manter os pneus sempre em contato com o solo para garantir o melhor controle do veículo. Exija garantia. Certifique-se que a solução para o lift é desenvolvida por engenheiros experientes testada na prática e em laboratório, respeitando critérios técnicos e com controle de qualidade na fabricação dos componentes. Agora navegue nessa página, saiba mais sobre o Kit Lift Offshocks e faça um orçamento na hora.